E aí, gurizada! Tudo bem com vocês? Tudo pronto para equalizar o timbre do naipe? Não sabe como? Então vamos aprender! O tema central da aula de hoje é a sonoridade do naipe. No naipe, temos que pensar em uma sonoridade coletiva, um timbre que seja capaz de abraçar o naipe e se fundir em uma massa onde não seja capaz de ouvir o som individual de cada um. Para a gente alcançar esse tipo de percepção, vamos precisar estudar dinâmicas, sonoridade e afinação e também saber da importância dos equipamentos do saxofone, como eles podem te ajudar e também te atrapalhar dependendo da situação. O estudo de dinâmicas no saxofone é algo que, junto com o estudo de articulação, nos faz ter grande expressividade na música. Lá no naipe da Big Benji, da banda sinfônica, na orquestra, ter o domínio, independente do grupo que a gente for tocar, é sempre muito importante ter o controle das dinâmicas no nosso instrumento. Assim como vimos no vídeo de quem sou eu no naipe, vamos ter várias texturas na música e é sempre importante saber qual tipo de dinâmica devemos colocar. Dependendo do grupo que a gente for tocar, a abordagem da dinâmica vai ser bem diferente. A abordagem de dinâmica de uma Big Benji vai ser bem diferente numa banda sinfônica, de uma orquestra e aí por diante. precisamos ter o controle do instrumento tanto para tocar aquele pianíssimo junto com o naipe de flautas, ou mesmo fortíssimo quando você estiver lá na Big Benji, no naipe de saxofones. Então, só recapitulando, a definição de dinâmica na música é a variação de intensidade sonora ou volume. É um dos recursos que traz expressividade para a música. E na partitura, os sinais de dinâmicas são representados por termos em italiano. Eles são pianíssimo, piano, mesopiano, mezzoforte, forte e fortíssimo. Além deles, vamos ter também crescendo e decrescendo. Agora vou tocar para vocês cada um deles. Existem muitos exercícios de dinâmicas. Hoje eu vou trazer um para vocês que eu aprendi há muito tempo e eu sei que vai ajudar muita gente. O conceito desse exercício é começar o som do nada. Fazer o ar passar por dentro do instrumento, começar a crescer, chegar ao máximo de volume que você conseguir, e depois disso diminuir até o som voltar ao nada. O importante também durante esse exercício é a gente pensar na qualidade do som. Então procure fazer um som uniforme, um som sem ondas. Busque o seu melhor som. Vamos começar pela nota Sol. O que é a gente pensar na qualidade do som. O que é a gente pensar na qualidade do som. Acabei de fazer esse estudo em três notas, mas o ideal é fazer dentro de uma escala maior, antes de começar seus estudos como forma de aquecimento. Uma das coisas bem importantes para se tocar em naipe e ter aquela unidade é a escolha do equipamento. Dependendo do grupo que você for tocar, a escolha da combinação de boquilha e palheta pode te ajudar ou te atrapalhar muito. Existe uma infinidade de boquilhas com aberturas diferentes e propostas de som. É importante o músico saber o que será mais adequado para o tipo de som que ele irá fazer. Existem boquilhas que são mais adequadas para Big Band, outras que são adequadas para música clássica, até mesmo aquelas que são usadas em música comercial. Também existem aquelas que são versáteis, que a gente consegue utilizar ela em mais cenários. Então, converse com o seu professor sobre isso. Procure saber qual será o melhor tipo de boquilha que você pode usar para o tipo de som que você está se especializando. Uma dica bem bacana também é você procurar pesquisar qual é o equipamento daquele saxofonista que você gosta mais. Isso vai te agregar muito na sua escolha de equipamento e também no resultado final, na sua sonoridade. Então é isso. Na aula de hoje tratamos sobre a qualidade de som. Falamos sobre dinâmica, timbre e até de equipamentos. Na próxima aula eu vou trazer um arranjo para quarteto de saxofone que a gente vai colocar tudo isso em prática. Espero vocês na próxima aula e até mais! A próxima aula eu vou trazer um arranjo para quarteto de saxofone. A próxima aula eu vou trazer um arranjo para quarteto de saxofone.